Onde fica o esconderijo das campeãs? As maiores estrelas da nossa ginástica são meninas que ajudam a sustentar suas famílias. Vamos entrar no reino dos saltos mortais. Aquecer os músculos da face. Deixar até doer as mandíbulas. Gargalhar. Dar gargalhada ao lado. Respirar de vez em quando. Adolescente. Mesmo projeto de vida. Moradoras da mesma casa. Origens distintas. E como é que elas falam, Dani? Por favor. Como milhões de outras brasileiras, elas estão na ponte entre a infância e a maturidade. Mas de um jeito peculiar. Fase de contestação, a lógica da gravidade. De seríssimas travessuras. Atletas às vezes levadas ao limite. E às vezes um pouco além dele. Quem tem dor assim sempre? Levanta o dedo assim? Quase sempre. Praticamente. Eu tenho duas dores. E a Daiane já operou duas vezes. Você quer um histórico por ordem alfabética? Não, eu operei mais de duas já. Eu operei quatro já. Eu operei o tendão de Aquiles, que foi a primeira. Depois eu operei o joelho esquerdo. E depois duas vezes o direito. Eu operei o joelho. Foi a única coisa assim que eu tive que operar mesmo. Mas de sério eu já tive vários. Tipo, quebrar o pé, ter fratura por estésis na canela, quebrar a mão. Desde, acho que, dos nove anos que eu comecei a me quebrar mais. Na República do Riso, na casa onde vivem doze ginastas da seleção, a muleta e a tipoia são visitas frequentes. O bom astral coletivo esconde conflitos individuais, naturais. Essas meninas treinam sete horas por dia, em dois turnos. Elas estudam, com professores particulares, porque não dá tempo de cursar uma escola comum. Elas sentem saudade. O pior é ficar longe da família, dos amigos. Mas tem que aguentar, né? Elas chegam exaustas ao fim do dia. De segunda a segunda. Eu tô acabada já hoje. Adolescentes, sem tempo pra namoro, nem guloseimas. Eu, por exemplo, hoje vou tomar um iogurte. Daí, sei lá, outra come uma salada, alguma coisa assim. As duas mais famosas se independeram da casa. Daniela Hipólito e Daiane dos Santos vivem sozinhas. Daiane comanda pessoalmente os próprios negócios. Abriu um escritório, deu emprego à irmã Deise e vive sendo convidada para palestras e solenidades. Você tem que enviar pra mim a documentação, pedindo, dizendo onde que é a palestra, sobre o que você quer fazer, né? Onde que é, se é a empresa, se é a escola. Daiane anda mal. Obrigada. Tá bom, de nada. Anda com dificuldade. Outra foto. Obrigada. Andar com ela é andar com um ídolo daqueles que não param de ser abordados. Daiane já marcou a data da aposentadoria. Assim que terminarem os Jogos Olímpicos da China, daqui a um ano e meio. Acho que todo mundo tem que ter um limite, né? E eu acho que o meu limite é pequeno. Ela quer namorar, viver, cuidar de crianças especiais. Essa é a meta profissional da rainha do solo. Concluir o curso de educação física e trabalhar com crianças portadoras da síndrome de Down. Posso dizer que ela é coração. Ela é toda coração, assim, é... 190 batimentos por minuto. Coração, cérebro, músculos, tendões. Tudo mobilizado para que o quase impossível pareça natural. O país de Daiane deu saltos enormes. Nos últimos três anos, esteve sempre entre os oito melhores do mundo. A revolução começou aqui em Curitiba, no leste europeu. Olegi Ostapenko, ucraniano. Antes de vir para o Brasil, fez três campeãs olímpicas. É um dos melhores técnicos do mundo. Não usa chicote. É ele o próprio chicote. Elas têm medo do senhor? Não sei, mas acho que elas pouco têm. Porque é muito exigente. Não precisa fazer tiroueta. Vai esticada, dupla esticada. Ai, quando ele fala, mais cinco. Às vezes grita. Vai dupla esticada só. Às vezes brava. Não precisa fazer nada. A mulher de Ostapenko é mais boazinha. Nádia é responsável pela coreografia. Lá do balé da ginástica, ela não tem medo de Olegi. Ele está muito grosso, muito bravo. Não, mas o coração ele tem muito molho. Nádia é amiguinha assim, mas tão exigente quanto o marido. Xica a perna, xica a perna assim. Não que lasse. Não, não desce. Elas já acostumaram. Se acostumaram mesmo, seu Olegi. A escala de avaliação dos exercícios, feita com humor, pelas próprias meninas, vai de muito bom, bom, normal, ruim, muito ruim, até o choro. Sim, elas choram. No ambiente de permanente seriedade nos treinos, lágrimas sem mimo. A química do mel e do magnésio que elas misturam nas mãos, passa também pelo tempero amargo do choro. E nesse quesito, Jade, considerada a maior revelação depois de Daniele e Daiane, é imbatível. Eu vou chorar. Ah, não sei, eu sinto vontade de chorar, eu choro. Eu fico prendendo. Agora vai chorar. Vou chorar. Jade, 15 anos, perdeu a mãe há 6 anos. Tamires, 14, ficou sem o pai, 2 anos atrás. Era perto do Natal, assim. Aí, não sei como foi, porque encontraram ele só depois de 10 dias no mar. Daí, até hoje, a gente não sabe direito o que aconteceu. Mas foi bem nas férias, faltavam uns 5 dias para voltar para o treino. Quase todas as meninas da seleção têm origem humilde e mandam seus salários para as famílias. Com milhares de saltos. Quedas, com a dor de cada dia, elas lapidam a graça e os voos rumo ao pano Brasil. Adolescentes, como tantas desse país, mas com músculos fortes, inacreditavelmente alongados. E com a resignação que a disciplina impõe. Alegria? Tem sim. É na mesma medida. Aquela que mora nesta casa em Curitiba. A República das Gargalhadas.